Música Olha, pelo menos aqui está chovendo menos do que na estrada, né? Sim Na estrada estava bem mais E aí Esse cara é louco, velho Tá, não, quentinho, mano Juro pra você, você vai ver. Recuperação hoje já, pega. Pega, tô fazendo regeneração hoje já. Regenera. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Segura esse vídeo. Pouquinho rosca, meu. Tá. É, rapazadinho. Tem que gostar muito, ó. Tem que gostar muito, ó. Chuva que Deus manda. Começando mais um vídeo de pescaria. Tá eu. PH e Pajé. O Denis. Aí, as trens já tá ajeitado, chovendo. Atividade, ó. Atividade, ó. PH e Denis. Rentejo na companhia. PH lá de Taiuva. Taiuva. Tô longe de casa, hein? Taiuva diretamente ao Bauru. Chuva de três pés. Chuva de três pés, igual fala no Pajé. Chuva de três pés, né? Aí, ó. Chuva que Deus manda, rapazadado aqui. Dia maravilhoso. Nós veio porque tava... O sol tava saindo aí. Agora saiu de vez, ó. Por isso que a gente resolveu vir. Abriu o sol. Bom, chega de resenha e bora pra... Ferro na água, até de lixo. Bora, vamo que vamo. Como é que é isso, meninos? Ai, roscou. Roscou, roscou, roscou. Puta que pariu. Era grande, velho. Ta aqui, ta aqui, ta aqui. Ai, vem, 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 vem. Nossa, ta fundo aqui. Ta aqui, ta aqui ainda. Ta enroscado, velho. Ai, eu acho que eu perdi agora, hein. Ah, perdi, mano. Não acredito, velho. Não, ta aqui ainda. Tu cuna. Nossa, ta enroscado, velho. Ah. Ta aqui, ta aqui, ta aqui. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Pequenininho. Calma, moleque. Ai, moleque. Tu cunha, né? Não peguei os alicates, cara. Vou armar, mano. Não peguei os alicates, rapaziada. Aí, ó. Na Brava. Bravinho 77 na chuva. E eu não peguei os alicates, armei. Aqui. Oi? Na Brava. Brava 90. Quase que eu perco ele ainda. Vamos pôr isso aqui, já. É só pra mim pegar o alicate. Isso vai ficar mais de boa. Olha aí, rapaziada. Amarelinha. Vamos pôr na água aqui. Vamos pegar outro alicate. Na chuva, na correria. Cabine. Se eu trouxe, né? Acá vai, moleque. Esse aqui não vai sair nunca mais. Eu dou duas garateias nele. Não saiu. Se a gente machucar, moleque. Eu tô tosso aqui. Olha, rapaziada. Cê tupo na minha zin ganheita. Aqui vai. Aqui vai. Põe minha, põe minha, põe minha, põe minha. Põe minha! Põe minha, põe minha. Nossa senhora. Ah, que trairinha pequenininha. Cês trepou aí, bebê. Calma aí. Onde tem uma, tem mais, rapaziada. Pegou? Pegou? Tô filmando. Tô com o naré? Tô com o naré. 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 Vamos lá, vamos lá. Nossa! Falei pra você que tinha umas brutas aqui. Fajinha, vem ver o tamanho. Tamanho da traída, daquelas. Falei pra você que tem umas brutas aqui, fi. Paradinha. Aí, PH. A briga do moleque. Estreando no caiaque. Uma bruta já. Olha isso, velho. Que traíra. Falei, eu sei que essa isquinha aí é fatal, velho. Faz traíra, cara. Aí, cê não queria ela? Fala, Pajé. Cadê o outro dela pra não ir fazer um dubla? Vem aqui que cê tá sem alicate, né? Eu tô sem alicate. Toma, tira aí já. Peraí, vem aqui perto. Ô, eu... Coisa, tira ela. Eu vejo o caiaque. O caiaque, velho. Peraí. Deixa eu passar aí pra você a varinha que é mais fácil. Pegou. Isso. Tá aí, mano, é da hora. Peraí, Pajé. Aqui embaixo, mano. Fala pra você virar aqui, ó. Vem no cancinho. Podia ter outra... Ah, tá escapando, Pajé, ó. Hum, peraí. Dá óleo, Tati aí. Tá assim. Vai, Rai. Aê, moleque. Caralho, olha o que faz... Mano, que trairaça, cara. Fazeado, ó. Traída que o PH mandou pra dentro hoje. Isso, bonitona. Que traíra, cara. Não trouxe celular, né? Não trouxe. Tá lá, não trouxe lá. Puta, que pariu. Se eu trouxesse, eu tinha perdido já. Porque tinha moiado. Vamos tirar aqui. Não, aqui, ó. Falei, vou jogar aqui só. Joguei no mato ali. E eu falei a isca, hein? Eu passei aqui, ó. Cantei a bola da isca. Eu virei, Pajé. Ó. Ah, se quebrou um... Quebrou a garaté. Nessa aí, rapaz. Aí, do nada, ele grudou. Falei, é peixe, mano. Não é rosca, não. Que toco, velho. Mas você não queria um ovo frito? Não sei. Ah, não. Essa não pode. Aí é isso, rapaziadinha. Tem só o buni e tem, mano. Ó. É igual a da cura que você pegou, né? Aí, rapaziada. Traírona que o PH pegou. Rapaziada do céu, mano. Primeira vez de caiaque. Primeira vez. E dois treinos com uma bitela dessas, ó. Tá pra vida? Tá pra vida, né? Merece. Vambora. Tamanho de traíro, rapaziada. Foi o que foi. 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 Boa, moleque. Show de bola. Aí, ó. Na chuva, rapaziada. Quem falou que não tem peixe na chuva? Mentiu. Tem que vergonha. Hahaha. Que top! Que top! Tamaí. Pai, mas dentro de chadinha vai ser achicado um monstro. Chaveiro. Menor que a isca, cara. Hã? Filhotinho. O bicho é predador, hein? Calma aí. Deixa eu te mostrar. Rapaziada. Olha o tamanho, cara. Que da hora, vai, moleque. Vai viver. Cê vai crescer pra caramba ainda. Cê vai crescer pra caramba ainda. Salma aí, viu? Tchau, né? Tchau, tchau. Vamos lá aí tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.